Um seminário realizado em São Martinho, no Noroeste Gaúcho, destacou o milho como o principal alimento na produção de leite. O seminário também destacou o trabalho das mulheres rurais na produção da silagem de milho. Em outono, no Rio Grande do Sul, o plantel leiteiro pasta nos piquetes, trigo, tífton e aruana. Mas não é só isso. A jovem produtora de leite vai até o silo e retira a quantidade necessária para completar a refeição dos animais. O milho está na dieta das vacas todos os dias, duas vezes por dia. É uma das principais, tanto na forageira como no grão, que também é moído para a criada e é misturado com sais. Até chegar na silagem, Rubia se envolve com todas as outras fases da produção de milho. Eu e meu pai, na verdade, lidamos nessa parte mais do milho. Só eu e ele praticamente para a planta e para depois corte. Então é ajustado bem as facas e coisa para ter uma picagem boa, padrão, não muito desparelho. Então elas conseguem ir bem. Nesta outra propriedade rural de São Martinho, o milho também é essencial para a silagem que alimenta o gado de leite. Também aqui, uma mulher está envolvida com a produção. O milho traz hoje muito mais fonte de proteína, de amido, de matéria seca para a propriedade do que só o pasto comporta. Então hoje a gente consegue tratar mais animais na propriedade, porque elas vão suprir a necessidade que está faltando na vaca. Ela vai suprir com a parte da silagem, né? Então hoje a gente produz o pasto e a gente produz o milho para suplementar. Porque na verdade a base tem que ser o pasto e o milho e a suplementação, né? Então nesse ponto o milho agrega a propriedade com muito mais valores até para a gente economizar na ração, porque o milho contém muita coisa que a ração não precisa, né? Nós temos aqui 11 hectares de terra no total na propriedade e hoje nós ocupamos 6 hectares da propriedade para a produção de milho, safra e safrinha. Com a ajuda de um aplicativo, Sabrina faz o controle reprodutivo do rebanho. Eu tenho um aplicativo da Embrapa que eu ocupo para fazer a parte da reprodução das vacas. Que eu controlo melhor a roda da reprodução, que é a parte que a gente ocupa para cuidar quando uma vaca está no cio, quando uma vaca vai parir, quando tem que secar, a vaca que precisa fazer a inseminação de novo. Essa parte toda eu tenho no aplicativo do celular. Tenho no papel, na planilha também, mas eu tenho na parte do telefone por causa da acessibilidade, né? É muito mais fácil, às vezes, para registrar o cio de uma vaca ou de uma novilha. E para também controlar quando tem uma vaca que precisa secar para a parte, o aplicativo me avisa. Já o controle alimentar varia conforme a produtividade do rebanho. A parte da alimentação a gente faz conforme está a execução da ordenha e conforme a litragem das vacas, que a gente analisa a cada mês, num período, normalmente a cada mês, para começar a impor mais ração ou diminuir. Porque a vaca tem um período de lactação maior e menor, né? Então, conforme ela vai diminuindo, a quantidade de ração a gente também diminui. O dia-a-dia de Rúbia e Sabrina na propriedade rural foi um dos temas deste seminário regional sobre silagem de milho, realizado em São Martínio. O seminário debateu o papel das mulheres rurais na produção de milho e de leite. A mulher, ela tem, sempre teve um papel fundamental na questão da manutenção das sementes. Então, hoje, aqui, nesse evento, que traz essa abordagem da ajuda do milho, a gente tem que discutir sobre a dimensão da ação feminina nesta atividade. O controle da cigarrinha, inseto que dissemina bactérias que causam doenças no milho, também foi debatido no seminário. Este professor da Universidade Federal de Santa Maria, especialista em nutrição e alimentação, mandou um recado aos produtores que pensam em reduzir a área de milho por causa da cigarrinha. Não é uma boa estratégia porque nós não temos uma silagem ainda que se compara ao milho. Nós temos no inverno, no Rio Grande do Sul, outras culturas, mas o milho ainda acaba sendo a melhor cultura pensando em produtividade animal. Sobre a tragédia ambiental que alagou o Vale do Taquari, uma das regiões que mais produz leite no Rio Grande do Sul, o professor da UFSM diz que é o momento de valorizar o produtor de leite. Nós devemos pensar que o produtor de leite precisa ser mais valorizado, mostrando para ele que a produção dele por hectare se equivale, nós temos estudos da Universidade Federal de Santa Maria, que se equivale a 110 sacos de soja por hectare. Então, valeria a pena ele pensar em produzir melhor, porque ainda é a cultura que mais rede por hectare. O milho encilado, a silagem de milho, é um grande fornecedor de alimento para as vacas mergueiras. E também o milho, a seleção genética, o melhoramento do milho, possibilitou melhorar essa qualidade de alimento para a vaca, porque a vaca não consegue aumentar muito o volume de alimento consumido. Então, melhorando o milho, melhorando a silagem, nós vamos melhorar a produção de leite. Com milho, gestão e a determinação dos produtores, a produção de leite se mantém importante no Brasil.